Tchan tchan! Ah, não acredito! Passo pra cá, meu filho! Hummm! Não achou de nada até! Poxa, depois de quase um ano olhando com o Claudinho, até que, enfim, a Amanda resolveu fazer uma graça. Hummm! Deve ter adotoso! Hummm! Vou comer? Hummm! Vou comer a minha merenda mesmo! A mão sobra mais! Ah, não acredito, cara! Isso é bola de perder na cara do gol? Bom dia, titi! Ô Claudinho, o que é isso aí, meu filho? O que você tá fazendo com essa garrafa na mão? É pra você! Ah, ah, não! Ah, tá! Beleza! Nem gosto muito de vim não, mas... Bora! Oi, Sapinho! Oi, Sapinho! Oi, Sapinho! Que saudade de você! Oi, Sapinho! Que saudade de você! Oi, Sapinho! Você não lava o pé, não? Ah... Aposto que ela quer que eu fique mais tempo com o Claudinho. Você tá vendo o jogo? Não, e vamos ver o desenho. Oi, Sapinho! Não tem jeito nenhum pro chute! Braços abertos! Ninguém aparece! Bateu o Néo Valente! Bateu o Néo Valente! Oi, Sapinho! Aposto que você não... Ô Claudinho! Tô vendo o jogo! Alô! Alô? Amanda? Opa! Ah, por que que o Claudinho não pode vir aqui pra casa sozinho mais? Nossa, mas que palhaçada! Não, beleza! Daqui a pouco eu passo aí no prédio e pego ele! Falou, Amanda! Bom dia, Titio! Ô, que susto, Claudinho! Bom dia! Pai, a Amanda não mandou nada pra mim, não? Não mandou nada, não! Tá certo! Então vambora que eu tô bafado, Claudinho! Vamos vazar! Ô, Titio, segura pra mim rapidinho! Rapidinho, Titio! Ô, Claudinho, onde você vai? Ô, Titio, peraí que eu vou pegar o franguinho e o vinhozinho que você gosta! Simbora, Titio!